As escolas estão se preparando para a transformação na reforma que está sendo chamada de implantação do novo ensino médio. A nova base de formação geral será dividida em quatro áreas distintas com a linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. No núcleo regional de educação, os professores Marcelo Outramar e Eliane Rosin falam sobre as principais mudanças do novo modelo de ensino. O novo ensino médio está sendo implementado gradativamente no estado do Paraná, iniciando em 2022 com a primeira série, em 2023 com a segunda série e em 2024 com a terceira série. Uma das mudanças mais relevantes é em relação à carga horária. Nossos alunos, ao invés de cinco aulas, eles têm seis aulas diárias. Então, essa é uma grande mudança sentida. A organização curricular, a arquitetura curricular, ela tem uma nomenclatura diferente. Os estudantes recebem formações de acordo com suas áreas do interesse. É realizada uma pesquisa para verificar as suas habilidades e competências nas áreas do conhecimento. A adaptação aqui na base, nas escolas, para a nova metodologia do ensino médio vai exigir muito da escola, dos professores e também dos estudantes. A carga horária ao longo do ensino médio passa de 2.400 para 3.000 horas. Uma das vantagens é a flexibilização, onde o próprio estudante vai poder escolher para que caminho ele pretende seguir aqui no ensino médio. Um grande diferencial do novo ensino médio, considerada a mudança mais significativa, é seu objetivo de flexibilizar o currículo e garantir mais autonomia para os estudantes. Na parte flexível, que é o grande diferencial do novo ensino médio, os estudantes constroem seu conhecimento. Os estudantes têm uma formação integral para a vida, para o mercado de trabalho, para a sua cidadania. Então, a maneira de avaliação, ela não é a mesma. Tem outra pegada, outras maneiras de se avaliar. Até mesmo a construção do seu conhecimento, né? Um dos objetivos dessa mudança também é manter os alunos interessados no processo de educação, diminuindo a evasão escolar. Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, o professor Marcelo Outramari, o Estado, está dando oportunidades para professores se aperfeiçoarem no novo método. Nós temos um programa de formação de profissionais, de meio online, meio presencial, os pedagogos estão com formações presenciais para que possam auxiliar seus professores na escola e tem um conteúdo bem consistente para que chegue o nosso aluno a uma formação que leve para o mercado de trabalho também. Não só para o mercado de trabalho, mas para a vida dele, que construa algo bem embasado. Não só para o mercado de trabalho, mas para o mercado de trabalho também é um trabalho também.